Capítulo 14 Capítulo 14 E Judas Iscariotes, um dos doze, foi ter com os principais sacerdotes para lhe o entregar. E eles, ouvindo-o, folgaram e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. E no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe aos discípulos, Onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou dois dos seus discípulos e disse-lhes, Ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará seguiu. E onde quer que entrar, dizia ao senhor da casa, O mestre diz, Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado e preparado, preparai-a ali. E saindo seus discípulos, foram à cidade e acharam como eles tinham dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, foi com os doze. E quando estavam assentados a comer, disse Jesus, Em verdade vos digo que um de vós que comigo come, há de me trair. E eles começaram a entristecer-se, e a dizer-lhe um após outro, Sou eu? E outro disse, Sou eu? Mas ele, respondendo, disse-lhes, É um dos doze, que põe comigo a mão no prato. Na verdade, o filho do homem vai. Como dele está escrito, Mas ai daquele homem por quem o filho do homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus pão, e abençoando, o partiu e deu-lhe, e disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, e dando graças, deu-lhe. E todos beberam dele, e disse-lhes, Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo, que não beberei mais do fruto da vida, até aquele dia em que eu beber novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E disse-lhe Jesus, Todos vós, nesta noite, vos escandalizareis em mim. Porque está escrito, Fererei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. E disse-lhe Pedro, Ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse-lhe Jesus, Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante duas vezes, três vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência, Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira, diziam todos também. E foram a um lugar chamado Getsemane. E disse a seus discípulos, Assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, e a Tiago, e a João, e começou a ter pavor, e a angustiar-se. E disse-lhes, A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra, e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez, e orou dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que responder-lhe. E voltou terceira vez, e disse-lhes, Dormi agora, e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que está perto o que me trai. E logo falando-o ele ainda, veio Judas, que era um dos doze da parte dos principais dos sacerdotes, e dos escribas e dos anciãos. E com ele, uma grande multidão com espadas e varapaus. Ora, o que traía, tinha-lhes dado um sinal, dizendo, Aquele que eu beijar, esse é. Prende-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe, Rabi, Rabi, e beijou. E lançaram-lhe as mãos, e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo, Jesus disse-lhes, Saístes com espadas e varapaus a prenderme, como a um salteador? Todos os dias estava convosco ensinando no templo, e não me prendestes. Mas isto é para que as escrituras se cumpram. Então, deixando-o, todos fugiram. E um certo jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu nu. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes, e os anciãos e os escribas. E Pedro os seguiu de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava assentado com os servidores, aquentando-se ao longo. E os principais dos sacerdotes, e todo o concílio, buscavam algum testemunho contra Jesus, para o matar, e não o achavam. Porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificaram falsamente contra ele, dizendo, Nós ouvimos-lhes dizer, Eu derrubarei este templo, construído por mãos de homens, e em três dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim, o seu testemunho era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo, Nada respondes? Que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se, e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar, e disse-lhe, És tu o Cristo? Filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe, Eu o sou. E vereis o Filho do Homem, assentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. Eu o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse, Para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvisteis a blasfêmia? Que vos parece? E todos os consideraram culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe punhadas, e a dizer-lhe, Profetiza! E os servidores davam-lhe bofetadas. E estando Pedro embaixo, no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se estava aquentando, olhou para ele e disse, Tu também estavas com Jesus, Nazareno. Mas ele negou, dizendo, Não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao pendre, e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam, Este é um dos tais. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam, disseram outra vez a Pedro, Verdadeiramente tu és um deles, porque és também galileu, e a tua fala é semelhante. E ele começou a praguejar e a jurar, Não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou segunda vez. E Pedro, lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito. Antes que o galo cante duas vezes, três vezes me negarás. E retirando-se dali, chorou. E o galo cantou. E o galo cantou. E o galo cantou. E o galo cantou. Obrigado.